Esse feirão nunca acontece, mas quando acontece é aquele que dá o que falar, né, cara? É verdade, é pra arrebentar. É pra arrebentar mesmo, viu, gente? E vai acontecer agora, tá? Nesse fim de semana, dias 18 e 19, sábado e domingo. Sábado e domingo. Aqui na Horizonte a gente veio até Suzano pra mostrar tudo isso pra você. Agora, entra a parte de seminovos também no feirão? Entra seminovos de várias marcas e modelos. Olha aí, você tá podendo conferir, tem várias marcas e modelos também, seminovos, né? Agora, aqui a gente separou pra você Ford, olha, zero quilômetro. Então tem vários preços aqui, inclusive preços assim que você vai poder conferir realmente que caíram bem pra esse feirão, né? Por exemplo, olha, vamos começar com essa perua Escort aqui, que vai sair, quanto tava antes? 22.700. Esse é o preço normal dela. E agora por 19.500. Pro feirão, hein? Aqui, olha, outro Escort também, quatro portas, a pronta entrega tem outras cores também. A quanto vai sair esse? De 21.300 por 18.690. Gente, olha que beleza de preço. Agora aqui, olha, o Fiesta também, todas as cores pronta entrega, a quanto? De 13.650 por 11.340. Por 11.340, quer dizer, se você fizer na ponta do lápis, você vai ver que... Um belo desconto. Um belo desconto, né? Aqui, olha, o K também, a mesma história. Tava 11.910. 10.490. Agora 10.490, isso? 10.490. 10.490. Gente, é bom mesmo, hein? Em dias 18 e 19, não pode perder, não. Aqui uma picape, pra quem tem coisa pra carregar atrás aí, tudo vai sair por quanto essa Corriê? De 14.830, você leva ela agora por 13.090. 13.090. Eu queria chorar, mas não vou não, porque ele vai brigar comigo, não tem nem como, viu? A gente já chegou aqui, já deu uma conversada antes, não tem nem como chorar mais, porque o preço, você viu mesmo, que é realmente tudo decor, né? E tá legal, gente, não perde de jeito nenhum, dias 18 e 19, é super feirão, tá bom? De segunda a sexta eles estão aqui até as 19 horas, no sábado até as 18, no domingo até as 16. Isso. Não fecha nunca? Não fecha nunca, tá? É na rua Major Pinheiro, Pinheiro Frois, né? 2.161, aqui em Suzano, tá? A gente veio até aqui pra descobrir essa concessionária pra você. Agora o telefone qual é, cara? 4.748-2188. É um feirão de arrebentar.